Rio Salgado, aqui em Juazeiro do Norte, por aqui passa o Rio Salgado vindo da região do Crato, ali na Pedra da Batadeira, Serra da região do Crato, Chapada do Araripe, aqui nós estamos na ponte que dá acesso ao Horto, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no rio, esse rio leva água para o açude Castanhão, passando em Missão Velha, Aurora, Lavras da Mangadeira, Icó, Jaguaribe e chegando no açude Castanhão, Rio Salgado, em Juazeiro do Norte. Música 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 Se inscreva no canal. Aqui já próximo do teleférico, aqui a avenida, começando a avenida Padre Cícero, que termina lá no Crato. Olha lá o teleférico, Estação Romeiros, que dá acesso à estátua do Padre Cícero Romão Batista. E aqui, continuação do Rio Salgado, sentido Missão Velha. Muita água aí, teve muitas chuvas na região do Pariri, muitas águas indo em direção ao açude Castanhão, o maior reservatório de água do estado do Ceará. Música 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 Música